As margens do açude que já foi muito importante para a comunidade do bairro industrial, muito entulho acumulado. Pedras, restos de obras, produtos eletrônicos descartados. Uma verdadeira poluição urbana fazendo moradia no conjunto Manuel Preto. Sempre a gente passa aí e está esse entulho aí. Não sei como é que eles botam aí, não sei onde vem, mas sempre está esse entulho aí. Porque não é só entulho, tem entulho, tem... Bota tudo aí, a rua e bota aí. Nas proximidades do açude há um condomínio, seguido por uma rua com várias casas. A possibilidade de uma chuva mais forte deixa os moradores em alerta. Os moradores é uma insatisfação, porque a rua está praticamente tomada. Ah, isso está mesmo. Está cheio de lixo ali. Essa senhora conta que no local há descarte de material feito por caçambas e de uma forma descontrolada. Não tiram dali, não. Agora que estão botando. Vem de fora. O material das casas que desmancham, aí vem e traz e botam ali. Caminhão ali. É. Caminhão, caçamba e só vem à noite.